Está acontecendo, nos dias 8 a 11 de setembro, o primeiro Salão Náutico de Capitólio, o maior evento náutico de Minas Gerais. A feira acontece na Marina Escarpas e tem o objetivo de expor produtos, realizar negócios e, acima de tudo, incentivar o turismo da região do Lago de Furnas. Durante os quatro dias de evento, os expositores apresentarão propostas de negócios, novos produtos, experiências gastronômicas e musicais. O empresário e organizador do evento, Plino Brocker, falou para o Jornal da Onda sobre o salão e a importância dessa ação para toda a região. É com muita alegria que a gente pode trazer esse grande evento aqui para a região de Capitólio para agregar e tanto fomentar também o turismo. E essa ideia surgiu, junto com a parceria com a Marina, de fazer com que Capitólio se torne um dos maiores palcos realmente do Salão Náutico aqui de Minas Gerais. Nós temos vários estandes ligados à Náutica. Temos também empresários da região que também estão buscando abrangir o turismo aqui da região, como pessoas na região de condomínios. Nós temos pessoas como o Parque Aquáticos. Tudo isso é uma união para fazer com que esse evento se torne lindo, em família. E essa que é a nossa intenção mesmo. Esse aí está sendo marcado como a porta para ficar aberta a todos os empresários que gostariam de estar expondo a sua marca, de estar aqui presente, que igual outras marcas já estão. Então já fica o nosso convite para o próximo ano, onde nós teremos o segundo Salão Náutico. E em breve também vocês vão poder acompanhar e também prestigiar esses quatro dias de evento que vai ser aqui na Marina Escarpas. O empresário Jorge Abucáter, dono do empreendimento Tuná, conversou com a nossa reportagem sobre a importância do evento para o empresário e para a população da região. Nós estamos aqui fazendo parte do primeiro evento muito bom para Capitólio, esse evento, parabéns a quem está organizando, né? E não tinha como não participar desse evento, né? Então o Tuná, que é do grupo Cataguá, né? Que estamos aqui em Capitólio, nos sentimos honrados de fazer parte desse evento. A nossa região é abençoada, né? A Serra da Canastra, aqui o Capitólio e a cidade circunvizinha. Nós somos abençoados pela essa beleza imensa, né? Que foi nos dado pelo Pai Selecial. Agora é a nossa parte, né? Nós, empresários, juntamente com o Poder Público, nos unirmos e a palavra de ordem hoje é união. Unirmos para poder desenvolver o turismo regional e passar a experiência boa para o turista. Nós fizemos um lançamento do Tuná agora, nós estamos com sete dias, né? Que nós pusemos comercialmente uma cota de sócio fundador. E ele é para a região. Nós não estamos vendendo isso fora da região. O que seria? Seria chamar a comunidade participar da construção desse Parque Aquático. Essa é a estratégia. Tanto da gente envolver a comunidade e vender umas ações preferenciais, quer dizer, umas ações que vão existir somente agora, que são uns títulos com muitos benefícios. E com isso nós integraremos a nossa região com o nosso empreendimento. O primeiro Salão Náutico tem o apoio da Marinha do Brasil e conta com entrada gratuita para quem quiser conhecer a estrutura e fazer negócios únicos. Basta retirar o seu ingresso em simpla.com.br Este é mais um evento náutico que entra para o calendário de Capitólio, a cidade rainha dos lagos e que possui a maior frota náutica de Minas Gerais.